Felinhos, together, mais um dúvidas de oficina pra vocês. O último foi aquele episódio inédito, onde o padre... Quer se apresentar, padre? Não preciso. Então tá bom. É isso aí, Target Race, o contato tá aqui embaixo. Deixa a sua dúvida aqui nos comentários. Quem sabe ela pode ser a próxima. Aproveita, vê a playlist aqui de todos que a gente já fez. Vai que a sua dúvida já foi respondida também. E eu selecionei as perguntas que aconteceram antes do padre se apresentar. Porque no padre, quando a gente se apresentou, a dúvida que teve lá foi o porquê do padre. Mas isso aí depois a gente conta que é um outro negócio. Fica pro próximo, que esse vídeo aqui eu tenho um negócio a mais também, senão vai ficar muito longo. Aí no próximo a gente fala o porquê do padre. E, bom, é isso aí. Então deixa os comentários aqui e vamos aí. Posso ir pra... Você acha que eu deixo a biqueta por último? Ou bônus? E vamos então na dúvida da galera pra começar? Então tá, vai. Vai. Então eu vou começar pelo começo. É um A. É de lei, né? É de lei, né? Vamos lá. Lúcio Guimarães. Colocar lâmpada de LED em motos que são halogenas. Estraga algum componente, baterista, ator ou algo do tipo? Salve Durva e padre. Ó. Geralmente não. Porque quando a lâmpada é de LED, ela tem a potência um pouquinho menor do que a lâmpada halógena. Tá? Então, vou dar um exemplo. Você pega uma lâmpada H4, que nas motos de alta cilindrada, ela é 60 watts no farol alto e 55 no farol baixo. Certo. Quando você compra uma H4 de LED, ela é 35 por 35. Então ela é bem menos do que a lâmpada original. Aí não prejudica em nada. Esquentar menos também? Então o vidrinho também de boa? Então, agora se coloca a mais, não pode. Então, por exemplo, a moto usa uma lâmpada de 50 watts e você compra uma lâmpada LED de 90 watts. Já era. Não pode, porque vai acabar com o sistema de carga, né? Retificador, estator, até afiação pode não aguentar. Então não pode. Mas geralmente lâmpada de LED tem menos potência. Então não estraga não, pode usar. Só toma cuidado. Tem algumas lâmpadas de LED muito ruins no mercado. E elas têm um sistema para dissipar calor, que na moto não funciona tão bem, porque tem a carcaça do farol que fecha. Então o dissipador de calor fica trancado dentro da carcaça. Não vai dissipar nada. E não consegue dissipar e aí retém esse calor tudo lá dentro e derrete a carcaça do farol. Não derrete a lente, derrete a carcaça. Então toma cuidado. E tem lâmpadas que o dissipador é tão grande que não cabe na carcaça do farol. Aí você tem que dar uma adaptada e colocar ele para o lado, eu estou ligado. Aí o pessoal pega e fura a carcaça, só que aí começa a entrar água. Aí eu não recomendo. E se caso você colocar um pisca de LED e era antes do normal e ficar piscando mais rápido, é o relêzinho, não é? É, tem que colocar um relê que aceita a potência do LED. Estou ligado. É isso. Não, porque a gente teve que fazer uma dessa. Maravilha. Vai. 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 Bom, Mr. Fetling. Tem pegadinha. Felhas pergunta. O óleo do motor precisa chegar na temperatura de funcionamento para ter a viscosidade correta para a lubrificação? Assim como o óleo de freio que também funciona corretamente em uma faixa de temperatura? E o óleo de susto também precisa dessa faixa de temperatura correta? É passivo de algum dano caso a suspensão esteja fria? É possível sobre aquecer o óleo numa estrada muito irregular? É possível sobre aquecer o óleo numa estrada muito irregular? Por exemplo, quais seriam os efeitos de cada lado? Abraço e álcool. Caralho. Você fez um monte de perguntas aí. Doze dentro de uma. Vamos. O óleo do motor. Não sei se eu pulei alguma. Ele falou de fluido de freio, de suspensão e de motor. Isso. O óleo do motor precisa estar em uma temperatura ideal para aquilo. Então, óleo de motor. Hoje, a gente usa óleo multiviscoso. Por isso que tem o primeiro número, a letra W e o segundo número. Corretíssimo. Então, ele tem uma viscosidade a frio, que geralmente é menorzinha. Então, ele flui muito bem com o motor frio. Porque ele já está esperando essa partida frio do motor. Então, ele flui bem melhor para proteger. E tem os óleos que já estão nas câmaras. Sim, nas piscininhas. Ah, velho! E depois, quando o motor esquenta, ele usa o número depois da letra W. Que é o 30, 40, 50. Cada fabricante usa um. O primeiro número também muda. Tem 5, tem 10, tem 15, tem 20. Mas, é assim. Quem precisa do aquecimento no motor, tá? No caso de óleo de motor. São as peças de metal. Porque todo motor tem folgas. Folga no pistão, folga na biela, folga de válvula, folga nas hastes das válvulas. Então, com o calor, essas peças se dilatam. E ocupam essa folga. Então, o óleo precisa garantir que o metal não vá ter atrito contra outro metal. Certo. Ele precisa formar uma película. Uma coceira no nariz do inferno. Vai, vai, vai. E aí? Aí? Agora até perdi, ó. Ficou coçando tanto nariz que eu perdi o que eu estava falando. Mas, vamos lá. Então, ó. No motor, quem precisa de um pouco de aquecimento é o metal. Tá? Então, o motor precisa. Então, se você puder ligar a moto e deixar ela um pouquinho ligada, só para o óleo circular um pouquinho, depois não precisa ficar cinco minutos com ela lá parada. Você pode deixar ela um minutinho parada e depois já sair com ela. Você sabe que tudo isso você já falou, né? Sim. Porque aí ela vai sair dando limitador. Sim. Sai tranquilo. Já vai andando, ela vai aquecendo, entra na temperatura ideal de uso. E pau, porque as folgas se acomodam. O óleo já atinge uma temperatura legal que vai usar o segundo número. E aí, pau. Isso é o óleo do motor. Certo. Tá? Então, um pouquinho de aquecimento. Fluido de freio. O fluido de freio, né? Ele luta contra a temperatura. Posso só fazer uma observação? Você tem dúvida? A gente falou isso tanto do que é cada número. Acho que é um dos primeiros dúvidos da oficina. Depois desse negócio que ele explicou, ele explicou num outro também de óleo. E a gente até fez um unânime aqui, que é o seguinte. Vou dar o exemplo da ZX6, vamos supor. A hora que a gente liga a moto, ela tá lá, não apareceu lá na temperatura. A hora que ela entra com 40, vamos supor, na pista, a gente deixa chegar até uns 85 para sair, ficar da hora. Mas, vamos supor, você tá saindo da sua garagem e tal, deixa chegar até um traço. Às vezes tem moto que é traço. Apareceu o primeiro 40 lá no painel, 45, temperatura e tal. Que aí, mais ou menos, já tá pronta para sair. Porque existe também um delay. Porque muitas vezes isso não é na temperatura do motor, na temperatura da água, né? É a temperatura da água. Tem as motos de refrigeração líquida. Mostra no painel a temperatura da água. Então, quando já começou a aparecer a temperatura da água ali, seja um traço e tal, não sei o quê, já tá legal para você poder fazer o seu percurso urbano, ou vai encontrar o seu número do posto para fazer a serra e tal, não sei o quê. Na pista, deixa a temperatura da água chegada aos 80 graus, tá bom. Pode ir. Parou. Sossegou. Tá. O fluido de freio, ele é inimigo, vai, da temperatura. É. Então, a gente fala que o fluido de freio tem o ponto de bolha. Que é o ponto de ebulição da água, vai. Então, vou dar um exemplo aqui, não é real. Vou dar um exemplo fictício. Coceira no outro agora. É. Vai. Então, vamos supor que um fluido de freio tem 250 graus de ponto de bolha. Então, quando ele atinge 250 graus, ele ferve, igual a água que a gente deixa lá no fogo, na caneca. Tá, e cria aquelas bolinhas que cria na água, na caneca que está no fogo lá. Tá. Então, essas, nós já falamos disso, essas bolinhas de ar são comprimíveis, deixa o freio borrachudo. Quando o freio esfria... Volta a ficar bom. Essas bolinhas vão para o reservatório, o reservatório devolve óleo para o sistema e o freio volta ao normal. Porém, o ponto de ebulição diminui. Fica mais rápido esse efeito de borracha. É, então, se começar a esquentar demais o fluido de freio, e falar, pô, toda hora está fadigando o meu freio, está baixando o manete, procura um fluido melhor. Depois do fluido melhor, uma pastilha melhor, ou um sistema de pinça, disco, melhores. Mas, se está usando num limite que, para, nossa, já coloquei um fluido bacana, um 5.1, coloquei uma pastilha sinterizada e ainda baixa. Aí precisa procurar um sistema de freio mais eficiente. Um disco melhor, uma pinça melhor. Uma bomba. Uma bomba. Mas isso já é, acho que, uso... Extremo. Extremo, corrida. Sim. Tá? Outra, suspensão. Mesma coisa, eu acho, não é, Fadal? Assim, quanto mais vai esquentando, mais a gente usa mais forte. A gente luta também para que ela não esquente. Acho que nós já falamos isso. Tem aquela suspensão que o tubo interno é preto, tem aquela suspensão que o tubo interno é dourado. Aquilo lá é um banho, parece uma cerâmica aquilo. Que é para justamente tirar o atrito, e se tira o atrito, não gera calor. Se não gera calor, não aquece o óleo, não altera a viscosidade. Então, de novo, você vê que virou um cacuete. Desculpa até te cortar. No vídeo que a gente faz a revisão da 10, que você explica da Harley Day, que está montado ao contrário, que está o Jojo e não sei o que, ele explica um pouco disso aí. Se você quiser tirar essa dúvida também, não está na dúvida da oficina, mas está no vídeo da Target. Manda, manda, manda. Espirro, nariz? Não? Nada? Não vai. Então, tem o seu aí também. Vai, vai. Vai ter os caras sentindo, vai começar assim, cara. Mas fala aí, Fanderson. Então, a suspensão, muito rapidamente, aquece. Então, você anda, você acha que às vezes, ah, aqui não tem buraco, mas... Tem uma regulaçãozinha do asfalto, já faz ela trabalhar, ela vai gerar atrito e vai aquecer. E altera a viscosidade. De novo, se tem um bom óleo, uma qualidade, vai, garantida, um óleo bacana, geralmente um óleo sintético, Então, você tem assim, você tem uma mudança grande de temperatura por uma pequena mudança de viscosidade. Quando você põe um óleo muito vagabundo, então, você tem uma mudança grande de temperatura e uma mudança grande de viscosidade. Então, a moto fria se comporta de um jeito, fria a suspensão, e quando esquenta, de outro jeito. Se você usa um óleo melhor, 100% sintético, uma marca bacana, aí você garante uma suspensão mais eficiente com uma gama maior de temperatura, Com uma diferença maior de temperatura, ele não falou de suspensão traseira, né? Não, não, amortecedor não, só a dianteira. Mas o que eu posso concluir, filho, é que assim, ó, relação, motor, dá esse periodinho aí, um minuto na garagem pra você poder ficar tranquilo. Freio e suspensão, não tem essa necessidade de aquecimento, pelo contrário, quanto mais você usar é pior, né? Não que você não tenha que usar os freios e suspensão, mas assim, não tem essa questão de ter que aquecer pra você usar. Então, só divertir, eu acho que ele tava com essa dúvida de ter que aquecer suspensão, ter que aquecer freio, não tem. Agora, teria que aquecer um freio, por exemplo, se você colocar a pastilha que eu uso lá, a Potenza Cerâmica, e vai sair pra um track day, por exemplo, não andou ainda com a moto, você tem que aquecer uma, duas voltinhas lá, segurando o freio, dando uma trabalhadinha, pra poder ter um freio bom, né? Ou se você usa uma carbono, enfim. Porém, se você usa uma pastilha acenterizada, não tem necessidade nenhuma de aquecer freio. Certo, Padre? É isso aí. São as necessidades especiais. Um disco especial de carbono, disco de freio, precisa de temperatura, uma pastilha especial, precisa de temperatura. Agora, motos de uso aí no cotidiano, no dia a dia, não há necessidade. Aliás, posso fazer até um... eu vi umas Vezra lá na Potenza. Ô, se você... é na Potenza ou na Mutec, é, desculpa. Ô, Feliz, é o seguinte, aliás, se você quiser pastilha de freio, Potenza que eu uso, tem Vezra, não sei se tem pra todo mundo, mas quando eu fui lá no estoque eu vi. Ó, a Mutec é a minha parceira, através da Target com o Padrelho, você vai conseguir ter a pastilha, beleza? Beleza? Maravilha. Vamos pro próximo, Padrelho. Pode? Vai. Vai. O João Paulo, hashtag Padre se apresenta, você já se apresentou, porque isso é um dúvida antiga. Já foi. Padre, porque padre. E colocar aqueles alongadores de braço, de embreagem, para deixar, olha um prelunguinho aqui, luxo, para deixar ela mais macia no acionamento. Aumentando a alavanca, prejudica algo? Não, funciona, tá? O que ele está falando é esse bracinho aqui, ele coloca um alongador nessa alavanquinha. Nunca vi. Sim, tem, vende, é como um acessório, tá? Então, vem um alongador para essa alavanca, então você fica com um manete um pouco mais molinho. Tipo hidráulico? É, fica mais maciozinho. Tá. Tá, funciona. Não prejudica. Toma cuidado, que se você alonga demais, demais, o cabo, né, para acompanhar. Dá aquela entortada e fica. Entorta e fica raspando no parafuso de ajuste. Aí ele quebra. Tanto é que tem alguns acessórios que vem essa alavanquinha bem grande, para deixar bem macia, vem um novo suporte para o cabo. Que direciona o cabo para aquele ponto mais longo. Vai dar alavanca. Então, toma cuidado, porque tem gente que faz isso em casa, tá? Um suportezinho, coloca, aí exagera, aí o cabo quebra. Porque ele fica esfregando, onde termina, sabe, a capa do cabo, que tem o parafuso de ajuste, ele fica esfregando e quebra. Sim. Então, não pode exagerar. O pessoal que faz, as empresas que fazem um pouco mais longo, eles fazem o suporte que direciona o cabo para aquela ponta, para ficar retinho. Tá. Então, toma cuidado com isso, mas pode usar que funcione assim. Fica legal. E o Porquê Padre vai ficar para o próximo, né? É, você vai. Vai, vai. Vai ficar para o próximo, porque o Paz não vai dar. Beleza, vamos lá. Próximo, porque o Paz não vai dar. Salazar, Durval e Padrelio. Tenho uma MT-09 e uso no meu dia a dia. E no meu percurso eu ando 200 a 400 metros numa rua de terra. A curto e longo prazo, isso vai danificar alguma coisa na minha moto? Devo me atentar em algo? Sempre anda muito devagar, menos de 20 km por hora, provavelmente. Tugadinhas. E tem a hashtag do Paz se apresenta, mas se apresentou. Então, a terra, a MT, não é uma moto para isso, mas ele falou que anda bem devagarinho. De boinha. Então, ele não vai lá fazer um motocross com a MT tão perfeito. Ele está fazendo uso correto quando ele chegar na terra, que é bem devagarzinho. O que vai acontecer? A terra, quando está seca, solta muito pó. Então, o filtro de ar precisa ter um pouco mais de cuidado. A transmissão, a relação, a corrente coroipinhão, como vai aquele pó de terra, precisa de um pouco mais de cuidado. E, todo geral, vai rolamentos. Tudo que o pó chega, ele resseca a graxa. Onde ele entra em contato com a graxa, ele resseca ela. Então, os pontos de lubrificação precisam de uma tensão maior. A transmissão final, que é a relação, precisa de uma tensão maior. E os guarda-pó da bengala já vai fazer a função, né? Sim, eles estão lá para não deixar o pó chegar no retentor. O filtro de ar vai dar aquela animada. Vai precisar de uma tensão melhor. Mas, como ele falou, ele não está fazendo cross na terra. Mas, mesmo assim, a relação vai, né? É, mas é só cuidar. É só lavar com uma periodicidade maior. E já era. Lubrificar bem. E pau. Acabou. Pode usar tranquilo. Ele está fazendo uso certinho. Maravilha. Próximo. Vai. Jean Carlos. Fala, Durval. É, para mim, então. Não falou você. Cara, tem uma Ninja 400 e rodo bastante garupado. A patroa e eu pesamos juntos em torno de 170 kg. Recentemente, uma morcedora traseira estourou. Meu mecânico falou que estourou porque o morcedor estava na regulagem 3. Quando era para usar com garupa no nível 5. Meu mecânico tem razão. Tenho que usar em garupa no nível 5. Porém, não gosto porque ela fica muito desconfortável nesse nível. Eu vou fazer uma pausa aqui que depois ele fez um outro comentário. Mas, vamos aí. Eu acho que questão de nível não influenciaria para estourar o amortecedor. Porque o nível que a gente imagina numa Z400, ele vai dar pré-carga de mola. Isso. Pré-carga de mola vai mudar muito a questão do drone. Porque não tem retorno de compressão. Então, o drone vai continuar funcionando. A mola vai ficar mais rígida e aí vai fazer esse... O que o mecânico dele... Talvez ele fique não tão rápido. Se referiu. É que, às vezes, você deixa para ter a moto um pouco mais confortável. Mesmo usando com garupa. Você deixa a mola mais soltinha. Menos carga, né? Menos... É, aí acho que o hidráulico força mais lá dentro. Aí, não. Ela pode ficar batendo o fim de curso. Então, quando fica socando o fim de curso... Que na hora eles têm até aquela borrachinha para dar aquela segurada, né? Isso. É, os amortecedores originais, a maioria tem também. Tá. Tá. Então, fica socando o fim de curso, a probabilidade de estourar o amortecedor é maior. Caraca, então tá. Então, esquece o que eu falei. Então, se não acontece isso, se ele fala não, mesmo com garupa, jamais deu fim de curso, aí não tem o porquê. O mecânico dele tem razão. Então, se está batendo o fim de curso, né? Se está socando o amortecedor... Eu achei que era mais estourar por causa do hidráulico. Muito rápido. Sei lá. Tá ligado? Vai com um... O movimento... É, é, é. É, é. Muito longo, né? E rápido. Ele dá aquele movimento rápido, então ele troca de pressão, né? As câmeras que tem dentro do amortecedor muito rápido e pode estourar uma gachetinha, né? Que é o retentor lá. Então, aí é legal realmente dar carga na mola. Se não acontecia isso, é porque estava na hora de estourar. E aí ele fez uma outra pergunta... Vou continuar. É, fez o serviço de recuperação do amortecedor traseiro, da N400. O preparador falou que esse serviço deixa... Ele fez o serviço de recuperação do amortecedor traseiro e o preparador falou que esse serviço deixa o amortecedor melhor e mais resistente que o original. Isso é verdade, por quê? Aí, ó... A gente vai voltar para a pergunta anterior na suspensão dianteira, né? Então, isso pode acontecer... Por quê? O óleo. Ele põe um óleo de melhor qualidade. Boa. Tá? Então, o amortecedor de produção em série, né? Às vezes não usa um óleo tão de ponta. Tá? Quando o preparador pega o amortecedor, ele fala, olha, eu vou usar o melhor que tem. Sim. Então, pega um óleo 100% sintético, tal, e aí aquilo que eu falei da suspensão dianteira serve para a suspensão traseira. Mesmo com uma mudança grande de temperatura no amortecedor, a variação de viscosidade é menor. Então, se ele usou um óleo melhor, né, e uma boa gacheta, ele melhora o funcionamento do amortecedor. Tá? Então, também está correto. Bacana. Pode deixar, sim, melhor do que ele era original. Bacana. Bacana. Padre Lio, eu vou abrir essa aqui para fazer uma observação. Posso? Vai. A gente já fez as cinco... Vai? Vai. A gente já fez as cinco perguntas. Eu queria que você colocasse o seu parecer, porque daí fundamenta muito melhor e deixa 100% válida a observação. Eu vim nessa etapa de novo e aconteceu com a minha moto que a gente tocou o bico, certo? E o negócio é o seguinte, filhos. E isso muito mais para a galera que vai entrar aqui dele. Eu vejo, galera, calibrar pneu. Tá, tá. O cara vai lá. Desusquei a tampinha. Não, vai aí, porque, pô, vou ter que calibrar de novo, caraco. E já era. Em 2014, eu tinha a minha 7.5 ainda. Eu não estava aqui com vocês, independente. A minha válvula deu um pau no meio do treino. E eu cheguei, né, no bico de pau a hora que eu entrei. O pneu deu uma dobrada nervosa, saí para fora, fui na grama, encostei a moto. O pneu começou a murchar. Aí, saveirinho até o boxe. E a válvula tinha dado uma merda. E eu estava sem a tampinha no bico. E aí, eu aprendi. No decorrer, na correria, coloquei de volta. E beleza, trocamos a válvula também. Essa etapa teve um outro piloto também. Teve problema com o pneu de... Arrancar pedaço e tal. Porque andou numa calibragem menor do que devia. Por conta de um problema na válvula também. Estava sem a tampinha. Estava sem a tampinha. E a minha... Eu vou agora usar ela de novo. O que aconteceu? Eu já tinha falado para você que ela tinha dado uma murchada do outro treino e tal. A gente achou que era a válvula. Porque chegou em casa o Fabião. O Fabio, meu vizinho, falou assim... Meu, tua moto está com o pneu no chão. Estava no chão. No cavalete e no chão. Sabe? Eu deixei só no traseiro. Falei, caraco, né? Aí, peguei a minha bombinha e tal. Enchi. Falei, puxou. Falei, show, pneu no chão, mano. Ele falou, ó. Pega as válvulinhas. Fala com o Jojo. Já vamos trocar na etapa. E beleza. Trocamos a válvula lá, tal, não sei o que. Do sábado para domingo, ela perdeu 17 libras. E, geralmente, vai, perde, vamos falar, 10, 8. Porque trabalhou em uma quente, 80 graus e tal. Vai ficar frio. Não sei quanto perde. Eu sei quanto ganha, não sei quanto perde. Mas, padrão, é muito grande a diferença. É, grande. Ninguém. Calibramos, fomos para a pista. Tanto é que quem viu a corrida dessa etapa, aí o Luiz tem verificado o meu pneu toda a etapa. Até tem dado sorte. Vou até falar para o Luiz fazer todas. Tipo, toda vez que ele está lá, está dando boas corridas. Então, pô, da hora, Luizão, obrigado. E ele perguntou, pô, está com mais do que o normal. Normal? E eu falei para o Cholo para a gente soltar um pouco mais do que a gente usa, porque lá sempre fica parado, então a gente deixa no jeito. Do que sair do jeito que eu gosto e ir lá perder mais, né? Então, estava tal. E fiz a corrida numa boa, tal, não estou sabendo da válvula. O Cholo também resolveu e não falou, porque você sabe como é que vai dar merda, porque até então você está ligado, né? Aqui entra num túnel, né? Entrar num túnel é muito louco. Então, beleza. Fiz a corrida, luxinho, tal, não sei o quê. Quando eu cheguei aqui, fim do dia, eu falei assim, ó meu, leva lá, vamos fazer a troca. A gente colocou o 90 graus de novo, o biquinho, porque o fodido não era mais a válvula, era dentro. Acho que a válvula já não estava dando aquela pressão. Demorei oito horas para falar mesmo um negocinho assim. A questão é, filhos, a tampa salva a sua vida. É isso que eu quero chegar. Por quê? Porque a válvula, às vezes, numa pressão, correndo, está o pneu dobrando o caraco, pode acontecer de escapar da válvula. E é isso que eu quero falar. E é isso que eu precisava que você trouxesse toda a sua eloquência com a sua aula de física para explicar. Porque eu vejo isso, eu vejo um trago que eu falo. E sempre, aí quando vem na minha moto que eu calibrava, eu falo, põe a tampa. Não, mas eu falo, põe a tampa. Eu sempre falo, põe tampa. Não tem quem. Olha, eu vou falar, tem gente que fala assim, ah, né, tem o bico reto. Então, você está correndo, fazendo o track day. Não pode, porque o bico reto, com a força centrífuga, aciona aquela válvulazinha interna e o pneu esvazia. Pode acontecer, em altíssima velocidade. Ah, põe o L que isso não funciona. Então, claro, né, você tirou a válvula dessa posição, aquela interna que eu estou falando, né, do bico, e colocou nessa posição. Só que a força centrífuga continua agindo nela. Não mais aqui, mas aqui. E com esse movimento, né, ela pode deixar escapar um pouquinho. Então, a tampa, se você olhar, se você tirar a tampinha lá do seu bico e olhar dentro, você vai ver que ela tem um anel de vedação lá dentro. Tá? E se você comprar bicos 90 graus racing, a tampa é de metal. Que é para aguentar mais aperto. Que a de plástico, se você faz força, ela quebra ou espana o fiozinho da rosca do plástico. As tampas racing, as válvulas racing, vem com a tampinha de metal, que é para aguentar mesmo. Então, escapou, né, um arzinho pela válvula. A tampa não deixa sair. Ou esquecemos a válvula... De dar aquele... Sem o torquezinho. Não demos aquele torque correto. E aí, com você andando, ela veio desrosqueando. Ela encosta na tampa e para. Mesmo que você está segura. E aí, ela começa a vazar um pouquinho porque ela desrosqueou. Mas a tampa fala, eu estou aqui e não vou deixar o ar passar. Então, ela segura a válvula para a válvula, não sair, e deixar o pneu esvaziado uma vez. E além de segurar a válvula para a válvula não sair, ela segura o ar. Então, jamais se usa a moto sem a tampinha. É isso que eu queria. Obrigado. Sempre com tampinha. Porque eu vejo muito isso, meu amigo. Isso eu não estou falando só em corrida. Na vida. Porque se não fosse necessário... Já não vinha, já não vinha, né? Para quê? Por tampinha se não é necessário. É. Ou até mesmo o carro, você fica lá que os noia leva a tampa, deixa parado só minhas tampas. Ah, não, velho. É perigoso. Então... Não, usa sempre a tampinha. É isso. Tá bom? Ela tem uma função, não está lá. Obrigado, Padre. Tem gente que põe dadinho, põe bolinha, né? O dadinho é bom. O dadinho eu acho que é melhor. Mas toma cuidado. Sempre esse dadinho, bolinha, tudo que for colocar, tem que ter um anel de vedação. Tá? E não vai colocar um dadinho que pesa 50 gramas, né? Que é o balanceamento de roda. Vai para o saco. Não, beleza. Pô, Padre, é isso. Acho que a gente chegou num bacana aqui, porque no próximo a gente tem o porquê do Padre. Maravilha? Essa você fala. Tá bom. Eu já não falo mais nada. Não, não, beleza. Minha parte eu já fiz. Não, tranquilo. Ô, Padre, de novo, obrigado, tá? Sempre. Nosso horreirozinho noturno aqui. Você deixou na festa de alguém hoje? Alguma coisa? Não, hoje está tranquilo. Tá bom. Filhos, Target Race, o contato está aqui, o Instagram deles também, segue eles lá. Você quer deixar algum abraço para alguém, alguma coisa? Não há necessidade. Nenhuma hoje, nada? Não. Você está assim? Estou tranquilo. Então, tá bom. Hoje só para a minha coceira no nariz. E ainda bem que é no nariz, senão seria um coceiro. Não, filhos, é isso aí. Beijo. Deixa a sua dúvida aqui embaixo. E é nozes. E aguarda o próximo. Ai!